O trabalho da Escola Infantil Canguru começou aqui na Unicinos há 10 anos. E ontem à noite aconteceu a inauguração do novo espaço, que marca mais um capítulo da parceria com a Universidade. As novas instalações vão proporcionar uma estrutura mais moderna aos professores e alunos da escola. Uma estrutura que oferece mais segurança e melhor convívio. Assim pode ser definida a nova Escola Infantil Canguru, inaugurada na presença de funcionários da instituição, representantes da Unicinos, pais e alunos. A gente fez toda uma renovação de materiais, de eletrônico, uma casa que tem toda a proteção, PPCI, parede de corta-fogo, barra antipânico. Dá toda a segurança para as crianças e para os profissionais. E é uma escola que atende todas as necessidades da criança. É uma escola padrão hoje em São Leopoldo. A escola atendia um número menor de crianças, né? E passa agora a ter a oportunidade de atender um número maior de crianças numa área maior, melhor, mais bem equipada, né? Que cumpre todo e qualquer requisito exigido pela legislação educacional, né? Em termos de segurança e tudo mais, a escola realmente ficou uma escola modelo. O novo espaço, com pouco mais de 700 metros quadrados, dispõe de refeitório, ambientes de convivência e 11 salas de aula. Vera trabalha com educação infantil há mais de 30 anos e é uma das lideranças da escola, que oferece diferentes atividades. Todas as atividades partem das crianças. Não temos nada pronto, o nosso material é todo com sucata, com material reciclável, em que a criança possa criar. Esse é o meu grande objetivo aqui na escola, em que a criança possa ser ela, em que a gente possa desenvolver nessa criança a autonomia. Ela ainda destaca alguns dos principais assuntos trabalhados com os alunos dentro das dinâmicas realizadas pela escola. É a convivência, nós trabalhamos o conviver. Esse projeto, ele é anual, ele vai o ano inteiro. E junto a esse projeto, a gente linka, por exemplo, Páscoa, Dia da Mãe, Dia do Pai, o folclore, a identidade. Nós iniciamos a identidade através do folclore. A experiência adquirida e o bom trabalho realizado pela Canguru ao longo dos anos trouxe resultados positivos, como o respeito e o reconhecimento de um público mais amplo. Além de ter os laços com a universidade ainda mais fortificados. Essa é a importância da relação Unicinos e Escola Infantil Canguru. Oferecer às crianças, filhos e filhas dos nossos colegas, funcionários, funcionárias, professores e professoras, um ambiente agradável, um ambiente seguro, de modo que o processo de socialização dessas crianças aconteça da melhor maneira possível. E para quem quiser mais informações sobre a Escola Canguru, o telefone é 3590 8539. Eleições em Novo Hamburgo, a cerimônia de posse do novo prefeito da cidade, Luiz Lauerman, do PT, e do vice-prefeito, Roque Serpa, do PTB, vai acontecer hoje a partir das 7 horas da noite, no pavilhão 2 da FENAC. O evento será realizado em um local com capacidade para mais de mil espectadores, já que o objetivo é transformar a ocasião em uma oportunidade de arrecadar alimentos. O prefeito salientou que a iniciativa é uma maneira de começar a realizar ações junto à comunidade. Os ingressos serão alimentos não perecíveis e a arrecadação será distribuída entre os Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS. E a seguir tem a previsão do tempo para o sábado em todo o estado. E ainda tem detalhes da estreia de um filme de animação ambientado na Idade das Pedras. As dicas são da Agenda Cultural. É no próximo bloco, não sai daí!